Legal gente, eu sou o Rui Fischer e hoje é dia da gente fazer o melhor, o maior e o mais poderoso foguete do mundo! E o que nós vamos usar como foguete? Nós vamos até a NASA, vamos pegar uma cápsula espacial, vamos entrar dentro dela e... Nada disso, nós vamos usar garrafas PET! Duas garrafas PET iguais! E o que nós vamos usar para a propulsão do nosso foguete? Pressão! Dentro do nosso foguete vai ter água, aqui dentro vai ter uma cápsula que vai ser pressurizada, vai ter muita pressão dentro dela E quando nós soltarmos a garrafa, a pressão vai cuspir toda a água para fora Criando uma força que vai impulsionar o nosso foguete até 50 metros de altura! Meu Deus! Isso é mais alto do que um prédio de 15 andares! Então, para a gente fazer o nosso super foguete, vocês já sabem que a gente vai precisar de duas garrafas PET! Mas é só isso? Claro que não! Você também vai precisar de fita adesiva, destes moldezinhos! Isso daqui pode ser em papelão, pode ser em acetato, eu vou deixar um molde disso daqui na descrição do vídeo! Você baixa, corta, coloca lá no seu moldezinho e faz, valeu? Desse jeitinho aqui, ó! Tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Então, só que a pessoa vai precisar de três! Então esse material é pra gente construir o foguete! E agora, o que a gente vai precisar pra construir a base de lançamento? Pra começar, quero PVC! Quatro pedacinhos de 15 centímetros, dois pedacinhos de 22 centímetros, um pedaço de 30 e um pedaço de 46 centímetros! Conexões PVC! Três T's! Um, dois T's! Dois joelhos! Um, dois, dois tampões! Um, dois! Braçadeira plástica! De adesivo plástico pra PVC! A gente vai precisar de um birro, uma válvula de pneu, você encontra em qualquer borracharia! Fita, teclão! Uma braçadeira! Gente, essa braçadeira, ela tem que entrar no cano e sobrar um espacinho! Fita, que não tá fácil, pode ser qualquer uma! Uma bomba de enxerga, deixa eu ver se ela tá funcionando! Tá, tá funcionando! E uma furadeira! E também um pedacinho de cano de 40 milímetros de 5 centímetros! E agora os materiais do paraquedas! Se ele der certo! Você vai cortar uma sacola plástica que tenha 40 centímetros de diâmetro, um círculo! E também vai precisar dos cordõezinhos de aproximadamente 70 centímetros! Esse é todo o material que a gente vai precisar pra fazer o nosso super, mega, hiper, blaster, foguete! Eu preciso que vocês cortem a garrafa aqui pra ficar assim e que vocês cortem aqui, mais ou menos 4 dedos pra poder ficar assim! Faz um furo no fundo do copinho a ponto de caber a boca da garrafa! Porque é por aqui que vai sair a água e o nosso foguete vai voar! Tá, não era pra sair a água agora! E então a gente vai prender com fita essa parte na garrafa! Olha lá o fundo! Não vai prender essa, porque essa daqui é a nossa cápsula do foguete! E quando o nosso foguete chegar na estratosfera, a cápsula solta, o paraquedas abre e ele vai cair com segurança! Mas pra que tudo isso aconteça, o nosso foguete precisa de direção! E é pra isso que essas fazinhas servem! Elas vão ficar aqui direcionando o nosso foguete até a lua! Tá bom, não vai chegar na lua, mas ele vai subir bem alto! Então, antes disso tudo, eu não sei por que que você não está inscrito no meu canal! Gente, se inscreve no meu canal! Porque aqui no meu canal tem ciência e experiências? Tem! Tem efeitos especiais? É claro que tem! Tem diversão? Desafios? É claro! Então, tudo isso é feito pra que você se divirta e aprenda bastante! Então, se inscreve no meu canal! Liga o sininho pra receber todos os vídeos que eu vou postar aqui no meu canal! E não esqueça de deixar aquele like porque ajuda bastante o canal, valeu? E é claro que um foguete que sobe a mais de 50 metros de altura merece o teu like! Então, olha só! O nosso foguete está quase pronto! Olha como é que ele está ficando bonito! Agora só falta uma etapa! Colocar o paraquedas no foguete! Você vai fazer oito furinhos dando espaços iguais entre eles, tá vendo? Amarra! E agora, junta tudo assim! Segura na pontinha do paraquedas! Junta tudo! Ó! Parece uma água-viva! É mesmo, hein? Só que é a mesma coisa! Água-viva queima! Ai! Não é água-viva, é um paraquedas! Então, a gente vai amarrar! Vem na pontinha e dá um nó! Teoricamente, esse nozinho é o suficiente pra fazer o nosso paraquedas funcionar! Vamos ver? Uou! Funciona! E agora a gente vai prender o paraquedas no fundo da garrafa! Se você quiser prender com cola quente, pode, tá? Mas eu tô ansioso pra ver se o foguete subir até a estratosfera e dar a volta na terra! E uma, e duas, e três! E eu acho que ele não vai fazer isso não! Mas eu tô muito ansioso pra ver ele subir o mais alto que ele puder! Só que pra isso a gente precisa da base de lançamento! Que ela vai ficar mais ou menos nesse formato! Colocar o adesivo plástico em volta dela, tomar cuidado pra não ficar nenhum pedacinho sem! E encaixar todas elas nesse modelo! Antes de colar, você vai ter que fazer duas coisas! Uma é passar a fita teflon, mais ou menos, começa com 10 centímetros e vai até 15 centímetros, ó! E passa várias vezes, várias vezes, várias vezes! Acorda! Oi! Vamos lá! Passa várias vezes até que a garrafa entre aqui bem justa, ó! E outra coisa muito importante que você tem que fazer antes de colar é abrir um buraco no tampão aonde passe a válvula certinho! Ela vai ficar mais ou menos assim, ó! Agora vamos entender pra que serve a fita adesiva! A gente vai prender aqui, ó! Bem na base! A fita adesiva, ó! E a nossa super base de lançamento já está pronta! Por onde é que o ar vai entrar? O ar vai entrar por aqui! Ele vai vir! Ele vai sair por aqui! E a garrafa vai estar aqui, ó! Por isso que é importante que aqui esteja bem justo, porque ela não pode deixar a água vazar! Ela vai estar de água mais ou menos até aqui! E aqui vai criar uma pressão! Uma pressão! Uma pressão! Que é justamente o que a gente quer! Só que como é que ela vai sair daqui? A gente vai precisar de um gatilho que prenda ela e só solte na hora que a gente queira! Lembra do lacre? Então, você vai posicionar ele aqui, olha! É aqui que ele vai prender e vai prender ele na fita! Se você precisar cortar o lacre, corta pra ele poder ajustar certinho aqui! Lembra da nossa braçadeira? Então, ela vai entrar aqui nessa hora, porque é ela que vai prender os nossos lacres! Vai colocando eles um do ladinho do outro, olha aí! Agora é só prender a braçadeira! E na hora de usar a furadeira ou a chave de fenda, se você é um mini gafanhoto, peça ajuda aos seus pais, valeu? Então, lembra desse pedacinho de cano? Vocês vão ter que fazer um furinho nele e passar um barbanho, um barbante... E cadê a ponta do barbanho? Agora vai! Passa por dentro do furinho... Beleza! Saca só que fantástico! A garrafa vai entrar e ela vai prender aqui, lembra? A água vai estar aqui dentro! Esse lacre aqui, ó, é que vai prender a garrafa! Se eu puxar aqui, ó, ela tá presa! Agora você imagina na hora que eu puxar esse gatilho, liberando o nosso super foguete mais forte do mundo! E agora chegou a hora da gente testar o nosso foguete! Então vamos colocar água... Ó... Até dar vedação! Agora vamos dobrar o paraquedas... E agora eu já estou com o nosso kit de experiências, o nosso foguete pronto! E chegou a hora de colocar ele em órbita! Então vamos lá! Dá pressão no sistema! Eu acho que já tá bom! Um... Dois... Três... E... O paraquedas não abriu! Acho que eu coloquei muita pressão na hora de fechar a cápsula! Vamos tentar de novo! Vambora! Tudo pronto! Um... Dois... Três... E... Três... Um... Uou! Gente, eu estou gostando muito dessa experiência! Então agora, deixe o seu like! É muito importante para ajudar! E se inscreve no canal! Porque agora eu vou dar máxima pressão aqui nesse foguete! 3, 2, 1 E morreu Arranjei esse lugar aqui, o vento tá melhor, tá bem mais protegido Eu vou tentar montar tudo correndo, porque olha o tempo Ele já tá fechando, eu tô com medo de chover e ficar escuro Vamos tentar pegar um take bem legal pra vocês Vamos lá Agora vai, hein Gente, ele foi tão alto e com tanta pressão Que olha a altura que ele bateu com aquela pressão toda Então agora, a gente vai fazer o teste final 3, 2, 1 Funciona! E essas experiências malucas você só encontra no meu canal Você aprende brincando e se divertindo Será que se eu colocar 3 garrafas uma em cima da outra Aumentando a quantidade de água Quem sabe eu não faço uma parte 2 desse vídeo Legal gente, chegamos ao final do vídeo Espero muito que você tenha gostado desse vídeo E se você gostou, deixe seu comentário com o que você quer ver nos próximos vídeos E um abraço pra vocês Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri